Acho que não tem nada de mais. Essa pessoa que deu o servão dela, fui até ali. Pois é, a mãe... O Carlinho é casado com a filha da Vanilda, né? Levaram o Douro pra... a Vanilda que é... o Douro é filha. Levaram o Douro pra tratar pra lá. É? Saiu daqui? Saiu daqui. Eu conto nove anos, vou fazer noventa e noventa. Tá, tá uma sexualidade, né? Não? É, está tirado no colo. Tirado no colo, tá... Da vida chega pra todo mundo, né? É um dos poucos homens assim... daquela geração antiga, né, mãe? Acabou tudo tudo. Acabou, sim. É um dos poucos remanescentes da Praia Grande Antiga. Não tem mais velho por aqui. E a nova geração vai contar como que era a vida antiga e filha, né? É vida, é. Agora, no final... Meu voo! É bem... Cê tá aqui, você vindo agora o quê? Passando. Ficinho. Ficinho. Ficinho da Vila. Não, o Fili que ele deu esse batista. Quando agora? Foi aquele dia que eu acabei de ter batista. Ah é? Ele tava ali? Ah é? Ele tava ali? Ele tava ali, ó. Ele tava ali, ó. Ele tava ali, ó. Ele tava ali, né? Nunca mais esteja, viu mais esteja. Não, o Fili foi ali. Ah, foi ali. Tô, foi. Tô, foi. Tô, foi. É que era hoje, não, né? Aquele dia que a gente foi da caminhada. Ah é? Aquilo dia da caminhada. A gente parou ali pra voltar pro Batista. Que a gente não tava assim, dez minutos ali e o Fili já chegou. Ah é? E ele nem me reconheceu. Que quando a gente tava indo embora, conversando, mamandos, conversando, conversando. Aí depois eu escutei ele e ele perguntou. Quem que aquele rapaz? Ah não. Aí eu falei, ó, aquele galelhão, nossa, viu? Ele já nem reconheceu. Ah é? Nunca vazia ele para estar tudo aqui, já estava indo e morreu, e o povo morreu de tortura que acabou. Ficou o dobro com a Batista que é um homem, aí eu falei que a Batista só estava bolhando assim na cadeira, que eu estava, entendeu? Eu estou, eu estou. Aí ele ficou filiado no cachorro, naquela cadeira. Mas assim, houve alguma melhora da parte do Batista? Mas assim, houve alguma melhora da parte do Batista? Mas assim, muito estranho, né? O buraco da perna dele me acusou? Aí a vida é isso. Ele está, ele está ficando assim, ó. E faz. Está fazendo padião. Ele é do redinho no cabalho, até fazendo curativo, é tudo. A gente, ele é... Está perto de um Batista com outro, ele é a coisa que a Batista fez. Aí a graça dele, ele ia... Aí a graça dele, ele foi no meu coração, já vai passar o meu jovem. Ah. Imagina, ele com o beijo doido do lado. Aí a... Aí a... Aí a... Aí a graça, ele foi no meu coração. Aí a graça, ele ia no meu coração. Aí a graça, ele ia no meu coração. Aí a ele ia ali, quando estava, jogava, pelo menos o dia. Que estava aqui ali. E agora sentado na cadeira, amanhecer e anoquecer, né? É? Meu Deus. Meu Deus, cadu, né? Cadu. Cadu. Cadu.